No Vale do Aço, as rodovias que cortam a região ainda estão mais movimentadas do que o de costume. Mesmo na volta para casa, uma das recomendações da polícia é não ter pressa. Atenção, reduz a velocidade. Operação à frente. Depois do feriado prolongado, aos poucos as pessoas começam a retornar para casa. Hoje pela manhã, na BR-458, na entrada para Ipatinga, o movimento ainda era tranquilo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que realiza a operação Carnaval até a meia-noite, a volta do feriado está sendo de forma gradativa desde a tarde desta terça-feira. Melhor para o motorista que evita enfrentar grandes congestionamentos. A gente entende que tem sido gradativo e é o que a Polícia Militar espera, que as pessoas voltem do local de destino para onde viajaram de forma gradativa ao longo do dia para não causar aqueles bolsões, chamamos dessa forma, que é quando todas as pessoas que deslocam de determinada região voltam naquela mesma faixa horária de tempo. Então o retorno gradativo é muito importante para que não haja principalmente sinistro, com congestionamentos e outras coisas mais. Ainda de acordo com a Polícia de Trânsito, as principais infrações cometidas pelos motoristas durante o feriado prolongado foram embriaguez ao volante, ultrapassagens em local proibido e a falta de licenciamento. Quem ainda não retornou para casa é preciso ficar bastante atento nas recomendações para que o veículo não seja apreendido. A observância de forma irrestrita, as regras de circulação que voltem nessa quarta-feira do feriado prolongado de forma bem tranquila, observando os limites de velocidades para que cheguem aos locais de destino sem envolvimento em nenhum tipo de sinistro. O Rogério mora em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Decidiu passar o feriado em Vargem Alegre, a mais de 250 quilômetros de onde mora. Até Ipatinga, ele havia percorrido pouco mais de 45 quilômetros. Ele conta que a viagem está tranquila e se prepara para um longo trecho a percorrer pela BR-381. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante o feriado foram registrados dois acidentes sem vítimas graves nas estradas que cortam o Vale do Aço. O baixo índice de acidentes pode estar relacionado à intensa fiscalização da polícia. A Polícia Militar fez uma série de autuações, mesmo antes do feriado. A gente trabalha com esse foco de prevenção também através das autuações. Então, as autuações, aqueles que são surpreendidos com o tipo de infração, levam o condutor a uma consciência. Não é uma punição propriamente dita, mas uma forma educativa com que a Polícia Militar Rodoviária trabalhe em suas ações e operações para trazer essa consciência de volta ao condutor e que ele não venha mais a cometer nenhum tipo de infração.